Música Estamos de volta com agora o seu programa da comunidade, agora meio dia e dois minutos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, quero aproveitar essa oportunidade para mandar um beijo para você, Michele Loureiro que está assistindo a nossa programação desde as 11 horas da manhã, já ligadinha, antenada naquilo que a gente fala, nas informações que são trazidas aqui a todo tempo, mandar um beijo também de novo para mamãe, gente tem que mandar beijo, Eu fiquei sabendo que o pessoal aqui de Manaus acha graça, que eu chamo mamãe, né, mas é mamãe, tem esse negócio de manhinha, manhinha no Nordeste também tem, nem mãe não, é mamãe, tá, e mandar um alô para você que continua seguindo as nossas redes sociais, olha, a rede social da gente, arroba TV em Tempo Online, aquela foto que eu fiz, a selfie, vai lá, comenta, manda o seu comentário, diga o que você está achando do programa, porque daqui a pouquinho a nossa Camila das redes sociais vai vir aqui, vai trazer o celular e eu vou poder ver o que é que vocês comentaram, tá bom? Já, já, aí, não sai daí não. Eu vou voltar com o assunto, o assunto que eu trouxe antes do intervalo, os pichadores, que eu chamei aqui de Picasso, mas fui corrigido, não, não são, na verdade, são Van Gogh, um é Van Gogh e o outro é o, 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 diga o nome aí de um, de um pintor famoso, hein? Da Vinci, tá, tá, o Da Vinci, eu vou explicar para vocês por quê, porque, mostra aqui para mim, Rui, mostra aqui o Leão para mim, mostra aqui, esse cara é o que mais entende de Picasso, o nome dele é Leão, o maior entendido de Picasso da TV em Tempo, da TV em Tempo, aí ele me corrigiu, Alex, como é que você sabe que eles são Picassos? Ele me perguntou, eu disse, como assim? Aí eu disse, aí caiu a ficha, que palhaçada, Leão, vai se converter, Leão? Viu, ó, Van Gogh e Da Vinci, nada de Picasso, tá bom? Esses dois criminosos aí você pode ajudar, o número para a denúncia continua na tela, queremos identificar os dois suspeitos, Rui, obrigado por participar dessa brincadeira, tá, Rui? Obrigado. E a gente segue agora com uma denúncia, que a gente vai mostrar na tela do Agora, presta atenção, você sempre participa, manda para a gente, abre aqui na tela uma denúncia que acaba de chegar para o nosso WhatsApp. Boa tarde, eu me chamo Paulo Moro, olha aí, primo do Sérgio Moro, ah, não. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, de novo. Boa tarde, me chamo Paulo, moro no bairro Armando Mendes, tá, não é Paulo Moro, é o Paulo que mora no bairro Armando Mendes. Meu bairro, principalmente minha rua, sofre com muracos há mais de 10 anos, inclusive já veio 4 programas de TV aqui, até hoje nada foi feito, por isso eu peço a ajuda de vocês. Ele coloca a rua G, quadra 16, 18, Armando Mendes e ainda coloca o CEP. Tá tudo aqui, olha a situação da rua, isso aqui é apenas um buraco, tem outras imagens? Olha, isso é uma cratera, isso não é um buraco, não é isso? Inclusive coloca em risco qualquer veículo que passar pelo local, uma motocicleta que passar em alta velocidade, o Paulo, que não é Moro, mas que mora em Armando Mendes, pede para você, Prefeitura, Secretaria de Infraestrutura, entrar em contato não somente com ele, mas com aquela comunidade, ir pessoalmente e enviar uma equipe para ver o que está acontecendo. Se a nossa produção achar pertinente e vir que há uma grande quantidade de buracos no local, acho lícito, viu, Daniele? A gente enviar uma equipe ao local para ouvir o senhor Paulo e mostrar a realidade, o que está acontecendo com a população dali que se sente muito prejudicada, tá bom? Continue participando com a gente, não é o Paulo Moro, tá? O Paulo Moro, que é primo do Sérgio Moro, não. É fake, tá? Eu errei, eu li Paulo, mas estava o Moro. Gente, eu leio o portal todos os dias e eu leio muita coisa sobre política nacional, então me desculpa, para de rir, para de mangar, mas... Como fica mangando em mim, Ave Maria? Ó, minha gente, vamos seguir, vamos seguir falando de coisa boa agora? Cadê a Ed? Cadê a Ed? Tá aqui a Ed, vem comigo, vem pra cá, vem pra cá que chegou a Ed! Eu disse que depois do intervalo a gente voltava com coisa boa e eu estou com fome e eu quero saber, Ed, tudo sobre isso aqui. Mostra aqui. Olha que coisa linda, cheirosa. Como é que é o nome desse prato? Então, é uma torta, né, de repolho, que eu escolhi, coloquei aí azeitona, um presunto vegano, né, vegetariano, sem nada de origem animal e você pode estar adaptando essa receita conforme você tem em casa, o que você tiver em casa, tá? É prático de fazer. Prático de fazer, super fácil de fazer e você pode estar utilizando os ingredientes que tem em casa, uma torta super econômica e é super saudável, gente. Não tem nem nada de leite, não tem glúten e eu tenho certeza que você vai se surpreender com o sabor dessa torta simples, mas saudável. Mas saudável. Vai preparando os ingredientes, daqui a pouquinho eu vou voltar aqui. Daqui a pouquinho. Nós vamos seguir, inclusive, com outras informações ainda na nossa programação, mas você aí de casa, enquanto ela está organizando, já está tudo meio arrumadinho. Mas ela estava ainda trazendo algumas coisas, daqui a pouquinho a gente vem com a receita, você pode ligar para concorrer, sabe a quê? Há um almoço para duas pessoas, tudo pago, lá na EDI Sabor Natural Vegetariano. Já imaginou você com a sua esposa, você, mulher, com o seu marido, ou um filho, ou trazer uma amiga para almoçar lá na EDI, tudo gratuito, do bom e do melhor? Pois é, você pode participar, é só entrar em contato com a nossa produção, o número está na tela, ligue e participe. O Agora Premiado, o número é esse, 3307-3950. Você entra em contato, a nossa produção anota o seu nome e, em seguida, haverá uma seleção, a gente vai concorrer, vai escolher um dos números através de um sorteio e aí, depois desse sorteio, a nossa produção entra em contato e você tem que dizer que a EDI Sabor Natural é a melhor comida vegetariana de Manaus. Está combinado assim, né, EDI? Isso mesmo. Então, daqui a pouquinho a gente volta contigo, tá, EDI? Tá, Jô? Segura aí. Vamos embora para mais notícias policiais. Presta atenção nessa história. Um jovem de 18 anos foi atingido por um tiro de fuzil. O tiro atingiu o pé dele. Isso aconteceu ontem à noite, depois de assaltar clientes de uma lanchonete na Zona Norte de Manaus. Quem conta essa história pra gente é a Bárbara Mitoso. Põe no ar. Só que minutos depois, a população, moradores do bairro, ligaram para a polícia para informar que um homem estaria muito ferido e sangrando bastante na rua Itaitê, ainda no mutirão. Os policiais foram até o local e acabaram reconhecendo esse homem. Ele seria exatamente o mesmo que teria apontado a arma para a guarnição na perseguição policial. Inclusive, ele estava em posse dessa arma, só que os policiais constataram que era uma arma falsa. Ele foi identificado como Matheus Serafim, de 18 anos. Ele foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde passou por uma cirurgia e segue internado. Volto com você ao estúdio. É, né? Não sei como é que ele não perdeu um pé. Porque eu já presenciei tiroteios em favelas, principalmente na região do Rio Grande do Norte, onde eu trabalhei por mais tempo. E eu lembro de uma atuação da polícia, onde houve uma troca de tiros por parte de criminosos que estavam no morro de Mãe Luísa, um morro muito perigoso lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E o sujeito acabou levando um tiro na perna. Olha, olha pra... Mostra, coloca a imagem aqui, ó. Olha o tamanho do rombo que ficou na perna do rapaz, ó. Sem brincadeira. Isso aqui na perna aqui. Hoje, esse cidadão que levou esse tiro, que foi baleado na perna com gravidade, sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo pedido nos sinais, porque ele teve que ter a perna amputada. Eu lembro que os outros criminosos levaram ele em uma rede feita com lençol até o camburão da polícia, colocaram ele ferido mesmo. Mas o SAMU veio e eu me recordo quando ele perguntou pra moça, pra uma das paramédicas, ele perguntou, moça, eu vou ficar bom, não é? Moça, eu vou ficar curado, não é? Sabe o que a moça do SAMU diz com toda sensibilidade? Vai, vai ficar bom. A gente só vai cortar daqui pra cá e você fica bom. Pelo amor de Deus. Já, eu fiquei assim, ó. Eu trabalhava nem no SBT, eu trabalhava no outro emissor, eu fiquei besta, fiquei azul, vendo aquela situação, todos os tendões abertos, uma coisa tensa. Não sei como é que esse cara ainda conseguiu manter o pé. Muita sorte. E, gente, o Brasil registrou no ano passado mais de 57 mil mortes violentas e intencionais. O novo relatório foi divulgado nesta terça-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa é a situação a nível de Brasil. Vamos ouvir a Samara Maciel ao vivo aqui na tela do Agora, que vai detalhar a situação do Amazonas. Samara, bom dia. Boa tarde já. Bom dia, Alex. Bom dia pra você que acompanha o programa Agora. É uma situação um pouco muito preocupante nela. Mais de 57 mil mortes violentas registradas em 2018. Cerca de 180 estupros diários acontecem em todo o país. E o interessante é que esse relatório apontou a redução, né? Uma redução de 10% a 4% em todo o Brasil. Aqui no estado do Amazonas, a Secretaria de Segurança Pública, ela tem divulgado a alguns meses que tem uma redução de estupros. Está tendo redução também em homicídios. Em julho desse ano, foram registrados 54 casos de estupro aqui no Amazonas. E desde 2014, esse é o menor número. Em 2014, foram registrados 5 casos. Nós ainda há pouco estávamos nos bairros, tiramos também do Coroado. Nós conversamos com alguns moradores dessas regiões. Eles disseram que esses números não conferem nas ruas das cidades. Eles sentem inseguros. E vai lembrar que em 2018, vamos assumir 91 milhões de reais de financiamento para política de insegurança. As principais denúncias sobre injúria, difamação e também lesão corporal, Alex. Aqui na rua da cidade, conversando com os moradores, eles sentem inseguros e acreditam que esse dado não confere, não é verdadeiro e que essa insegurança está ajustando cada dia a mais a população, mesmo com o anúncio da redução, Alex. Ok, Samara. Vemos a queda do número de homicídios, mas uma alta na quantidade de casos de estupro, que inclusive a gente vem batendo nessa tecla, não é? Samara, eu quero ouvir. Ela está me ouvindo ainda? Não é, Samara? Você me ouve, não é? Você me diz uma coisa. Você como mulher repórter, uma mulher empoderada, hoje nós temos muitas mulheres como a Samara, que entram em profissões muitas vezes consideradas masculinas. Por exemplo, uma repórter esportiva. A Samara indo para um estádio, para um campo de futebol. Você hoje está numa situação que pode, inclusive, fazer uma matéria esportiva para a gente. Me diz uma coisa. Como mulher, como é que você se sente ao saber que os casos de estupro estão altos, elevados e crescendo aqui no Amazonas? Alex, é totalmente insegura. A gente tem inseguração de casa, né? Porque a maioria desses estupros, muitas vezes, acontece pelos próprios companheiros. Essa semana nós conversamos com a delegada Débora Mata. Ela mesma comentou que muitas mulheres, elas se sentem inseguras no relacionamento por conta dos abusos, da dependência financeira que faz prender as mulheres nesse relacionamento. É tudo muito inseguro. Mas a mulher, ela precisa ter um equilíbrio emocional, ela precisa criar coragem, conversar com os familiares, procurar as autoridades para pedir ajuda. Você falou, desculpa, nós devemos saber que essa semana, uma entrevista com a delegada da Joyce, da Débora Mata, ela falou que a redução também aconteceu nos casos das crianças. A maioria dos casos registrados são menores de 17 anos, 463 crimes contra crianças e adolescentes. Desculpa, desculpa, geral, na Amazônia, os registrados, desses 463, mais de 300 foram para menores de 17. Isso é uma coisa preocupante. Às vezes, muitos pais deixam os filhos irem para a escola sozinhos e, nesse período, uma criança pode ser sequestrada, pode ser acusada. Dentro das escolas, como nós podemos ver, professores abusam, eles acusam a autoridade deles para acusar de uma criança, para acusar de uma menina, que, então, a sociedade é o sexo mais prático. Não tem a mulher com isso, mas as mulheres têm que puxar os espaços, como tem crescido o número de renúncias de mulheres, elas têm aberto a mente, elas têm muito dado voz para ser denunciado, é isso, quando a mulher está calada, é denunciar, é buscar mesmo para esses crimes que não toleravam a gente. Isso aí, Samara, muito legal, inteligente essa Samara, né? Palmas aí, Ricardinho, para a Samara, pela declaração! Grande, Samara. Samara, obrigado, você é maravilhosa. Aplausos. Continue se destacando como essa excelente profissional que você é, muito obrigado. Samara está liberada, hein? Muito legal. Essa é a opinião feminina e a opinião masculina também, tá? Mulher tem que ser empoderada, não pode ficar dependente financeiramente de... Marido, tá? Tem que realmente, ó, se emancipar, ser livre. Mulheres, liberdade para vocês. E presta atenção, nós recebemos no nosso WhatsApp, esse número que está na tela aí, o 993276649, um vídeo dos nossos telespectadores que denunciam a demora dos ônibus do transporte coletivo no Terminal 5, na manhã de hoje. A gente vê aí as imagens do pessoal esperando. Segundo eles, os ônibus demoram mais de uma hora para sair. Você pode ver aí no vídeo os coletivos, inclusive, parados, provavelmente aguardando autorização de fiscais ou aguardando alguma manutenção. São quantos ônibus aí? Estou vendo dois, né? Dois ônibus daqueles compridos. A população extremamente irritada porque se atrasou para o trabalho. Segundo a população, os ônibus não saíram na hora marcada. Queremos uma resposta da empresa de ônibus, que é competente por fazer essa lotação ali do Terminal 5. O que é que aconteceu? Não temos a resposta ainda. Por que é que atrasou? Ainda não sabemos. Então, se você aí é representante de alguma dessas empresas, que é citada e mostrada na nossa imagem nesse exato momento, entra em contato com a nossa produção para dar uma resposta. Queremos saber o que aconteceu. A Global Green, né? O pessoal da Global Green pode entrar em contato com a produção da TV em Tempo, num desses números fixos que estão na nossa tela, para nós regularizarmos e explicarmos à população o que aconteceu e ver se amanhã coloca o ônibus no horário. Pelo amor de Deus, o pessoal precisa ir para o trabalho na hora certa e o transporte coletivo é a única forma de se deslocar. Então, nada de deixar o ônibus parado, né? A gente já vê o ônibus quebrado por aí, o ônibus parado também a gente não quer ver. Nem quebrado, nem parado. Queremos ver o transporte público de Manaus funcionando de uma forma coerente para a pessoa que depende dessa locomoção não se estressar, não ficar irritado. Pelo amor de Deus. Vamos mudar de assunto. Pacientes da Rede Pública Municipal de Saúde agora vão poder consultar exames e também os resultados dos exames por meio da internet. Veja na reportagem. Com o Lab Online Manaus, os usuários das unidades básicas de saúde vão poder acompanhar o andamento e os resultados dos exames virtualmente, através do site da CENSA. Os pacientes vão receber um localizador e uma senha que permite o acesso e a solicitação de exames. Downloads de laudos médicos também estão disponíveis. Eu fico muito feliz com o nível de organização que está chegando à nossa Secretaria de Saúde. Falta pouco, tem alguns gargalos ainda, mas nós vamos entregar uma saúde bastante avançada. O serviço está funcionando. A iniciativa tem o objetivo de integrar todos os postos de coleta de exames e laboratórios distritais municipais. Segundo o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, os laboratórios realizam anualmente cerca de 3 milhões de exames. Nossos laboratórios são certificados como excelência, ou seja, o maior nível. Isso nos enche de orgulho porque a gente tem certeza que está prestando um serviço de qualidade para a população de Manaus. Na oportunidade, o prefeito, Arthur Neto, aproveitou para falar sobre a campanha Setembro Amarelo e motivar o combate à depressão. E acho que todo mundo deveria vestir amarelo no coração. Suicídio, não. Qualquer saída, menos suicídio. Nós queremos dar assistência médica, porque precisa, e queremos dar assistência de fraternidade, de solidariedade para as pessoas perceberem que devem valorizar as vidas dos outros. Mas para valorizar a vida dos outros, é preciso valorizar a sua. Está aí, iniciativa legal, não é? Para você que utiliza o sistema público de saúde, uma ótima possibilidade de realmente acompanhar o agendamento e de garantir que você vai ser atendido. Isso é ótimo, gostei aí. Inclusive, dá para baixar esse aplicativo, colocar no celular e você acompanhar tudo, todo o processo, inclusive se o exame for remarcado, aí você tem a total ciência do que está acontecendo. Parabéns aí à Prefeitura de Manaus, excelente iniciativa. E a gente volta a falar sobre aquele caso que nós abrimos, o programa de hoje, do homem, que foi flagrado tentando furtar passageiros na linha 652, ontem à tarde. E eu perguntei no início do programa se você concordava com a atitude dos passageiros, de quando perceberam a atuação, a ação desse rapaz, né, tentando furtar, abrindo bolsa de mulheres. O que é que eles fizeram? Colocaram simplesmente o cara contra a parede, ó, pá! Você teria a mesma atitude dos passageiros da linha 652? Vamos abrir a enquete aqui na tela e ver o que é que o pessoal já respondeu. Põe na tela, põe na tela para a gente ver aqui, olha. Já temos resultado no Facebook da TV em Tempo. 89% dos nossos internautas dizem que sim, colocava contra a parede. Apenas 11% diz que, ah, libera, libera ele, deixa, não chegou a roubar nada, só deixa ele descer do ônibus e acabou assim. Mas a maioria faria a mesma coisa, deixava ele preso para confirmar a materialidade do fato, né, ó. Essa é a atitude do povo manauense, dividir a dor um do outro e ajudar. Mas tem que ser assim, né, gente? Temos que ter solidariedade com as pessoas de bem. Obrigado a você que participou da nossa enquete, internauta querido, continue acompanhando. E se você ainda não participa, siga as nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube, onde você acompanha a íntegra dos programas que são exibidos aqui na sua TV em Tempo SBT Amazonas. E vamos falar de novo sobre a Manaus do meu futuro. Como completamos 350 anos, você está sendo convidado a participar de uma série de reportagens especiais, de entrevistas, especialistas que vamos ouvir aqui. E, claro, você também vai poder mandar o seu vídeo. Qual a cidade que você quer para o seu futuro? Nosso quadro Manaus do meu futuro, põe mais um vídeo. A Manaus do meu futuro é com mais ciclovias, com mais pessoas fazendo mais esportes, com menos carros, né, ou então fazendo mais rodízios de carros. E também com muito mais saúde, mais felicidade e mais amor. Legal, né? E você também pode fazer o seu vídeo enviando e dizendo o que você quer. Em temas como, por exemplo, saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, tudo aquilo que você quer de melhor para o futuro da sua cidade. Envie o vídeo no formato horizontal, o celular tem que estar nessa posição, tá bom? Você envia, o vídeo tem que ter mais ou menos entre 15 a 30 segundos. Fale o seu nome, o bairro onde você mora e envie para esse número que está aparecendo aí na tela. 993-2766-49. Lembre-se, na horizontal, nada de fazer com o celular em pé, tá bom? Como diria o pessoal da concorrência, com o celular deitado. Hein? Muito bem, muito bem. Agora vamos falar de coisa boa. Continuar falando de coisa boa. Já falamos da nossa Manaus. Vamos voltar com a Ed e pedir para você continuar participando, tá? Mande o seu número de telefone, ligue, tá certo? Para esse contato que está aparecendo agora, o 3307-3950. E quando atender, não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Vamos lá, Ed. Ensina o pessoal de casa como é mesmo. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Anotou? Já, já a receita dessa torta maravilhosa aqui. No agora, vamos para um breve intervalo. A gente volta já. Música 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 Música